Olá, seja bem-vindo ao ND. Hoje, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Essa data foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. E para falar um pouco mais sobre este tema, a gente recebe hoje o neuropediatra Dr. Tiago Martins dos Santos Leal. Boa noite, Dr. Tiago. Bem-vindo. E também a pediatra especialista em reumatologia infantil, Dr. Heloísa Ventura. Boa noite, Dr. Bem-vinda. Boa noite, Roberta. Obrigada pelo convite. Bom, hoje é o Dia da Luta da Pessoa com Deficiência. Por que essa data foi escolhida, 21 de setembro? Essa data foi escolhida para ter essa relação com a primavera, com o desabrochar, com o florescer de uma pessoa que muitas vezes, no início, na infância, tem algumas dificuldades. Então, por isso que foi escolhida. Agora, quando a gente fala de deficiência, a deficiência acaba atingindo diversos níveis, né, doutor? Que níveis são? Você tem, assim, tipos de deficiência, né? Você tem a deficiência física, você pode ter deficiência intelectual, você pode ter deficiência física, intelectual e a... Mental entra na motora. É, mental é motora, né? E aí, várias doenças acabam decorrente disso. Sim, você tem inúmeras doenças que podem cursar com esse tipo de deficiência. Por exemplo, deficiência física, você tem, todo mundo fala, conhece a paralisia cerebral, né, que é a mais comum, né, em termos do dia a dia. Uma deficiência intelectual, que hoje, mental, você pode ter, por exemplo, até a paralisia cerebral pode cursar com retardo mental, né, uma deficiência intelectual. Algumas crianças com algo relacionado com autismo, por exemplo, né, o transtorno do espectro autista, algumas crianças podem ter um quadro importante de deficiência intelectual. Você pode ter até algumas epilepsias, alguns tipos de epilepsias mais raras, que é o paciente, como, por exemplo, uma síndrome de West, que o paciente pode evoluir com retardo mental, uma deficiência intelectual. Agora, existe ainda muito preconceito e medo, até por parte dos pais, de se procurar ajuda? Eu acredito que sim ainda, Roberta. Eu acho que o nosso papel como pediatra, muitas vezes, é tentar ali, você acompanhar esse desenvolvimento da criança, não só físico, mas também a parte psíquica, cognitiva. E você tentar ali fazer o diagnóstico, às vezes, que não é tão preciso, mas que você consiga, pelo menos, detectar quem são essas crianças que precisam de um acompanhamento mais especializado. Porque, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade na rede de você conseguir encaminhar para um neurologista infantil. Mas o pediatra, aquele que está acompanhando aquela criança no dia a dia, é observar que não é só pesar, medir, né, como a gente... Ver a curva, né, ver se está com medo de garganta. Mas é importante também a gente tentar entrar ali naquele universo daquela criança, ver como ela responde ao estímulo, a parte... Às vezes, as coisas bobas, sabe? O sorriso, virar para onde está a interação, né? Você vê que a criança tem aquele significado para aquela brincadeira. E, às vezes, a primeira pessoa que tem contato com isso é o pediatra. Então, é muito importante a gente estar falando sobre esse tema da deficiência. Agora, os pediatras, de uma forma geral, doutora, será que eles são preparados para isso? Porque, às vezes, a gente percebe, não talvez na rede particular, né, mas na rede pública, é algo muito rápido. O toque de caixa entra, seu nome, às vezes, nem conversa com a criança, pergunta o que tem, nem olha para a mãe, né? O que está sentindo, tal? Vai anotando lá e despacha o paciente. Precisa ter esse toque, esse acolhimento, essa troca de olhar para identificar isso? Precisa. Por mais, às vezes, que a demanda... Trabalho também em serviço público, às vezes, a demanda é uma coisa muito grande. Mas eu acho que nada substitui um ser humano olhando para outro, aquela mãe. Porque é uma coisa, assim, que eu penso muito, Roberta, a mãe não é maluca. E a mãe, às vezes, ela dá o primeiro sinal. Doutora, o filho da minha amiga, ele dá risado e meu filho não dá. O meu filho não lhe segura a cabecinha. Às vezes, você pega... Antes mesmo do exame físico, a mãe já começa. Porque ela fica o dia inteiro com aquela criança. É uma coisa que eu escuto bastante. Às vezes, ai, doutora, será que ele não é surdo? Porque elas pensam primeiro numa deficiência auditiva do que alguma alteração cognitiva ou alguma dificuldade psicológica da criança. E é fácil identificar, doutor, uma deficiência neurológica? Não, é difícil. Como a Luísa falou, essa parte do acompanhamento é super importante. E o escutar a mãe, né? A mãe, o pai, a pessoa que leva a criança na consulta. Isso. Por quê? Porque é ali que você vai, antes de examinar, você tem que examinar, sim, mas se você não escutar, você não vai saber o que você vai encontrar. E essa parte, que é uma coisa que acontece bastante no consultório, a parte do atraso da fala, que é uma queixa muito constante que o pessoal chega no consultório. Ah, eu chamo, ele não olha. Se você está demorando para falar ou não está dando a função para o brinquedo do jeito que tinha que estar. Ou como o Luísa falou, ah, o meu sobrinho brinca de um jeito, meu filho está brincando de outro jeito. Então, isso é uma coisa que você fica bem atento para isso para poder ver e identificar o mais cedo possível. Porque não, às vezes, você não precisa pedir um exame, né? Não precisa ter essa coisa, ah, ele precisa fazer uma tomografia, ele precisa fazer uma ressonância para você detectar alguma deficiência física, intelectual, etc. Você precisa escutar e examinar a criança e escutar a mãe. O que a mãe vai falar. É, tem, às vezes, que filtrar um pouco porque vem muita informação. Sim, mas você tem que escutar. E essa coisa que você colocou do serviço público realmente é difícil, porque o volume é muito grande. É, e às vezes não tem a ferramenta adequada para poder ajudar aquele paciente. Mas sem escutar, sem olhar para a criança, sem olhar para o olho da mãe, sem escutar, não vai fazer diagnóstico de nenhuma alteração de comportamento, por exemplo. Para a gente entender um pouco melhor, o que é o DNPM? Desenvolvimento neuropsicomotor. É o acompanhamento do desenvolvimento da criança, né? Psicomotor, psico da parte psicológica, de interação, né? Do olhar, né? Se a criança, por exemplo, quando ela está mamando, ela está olhando para a mãe. Se quando tem algum barulho, ela acompanha esse estímulo sonoro. Motor, de quando ela sentou, de quando ela andou, né? Essa parte é super importante. Por exemplo, outra dúvida que às vezes acontece bastante é, meu filho não engatinhou, ele não está engatinhando, então ele pode ser que ele tenha algum problema. Não, o engatinhar não é tão importante. O importante é o sentar e o andou. Fez essas duas coisas, o engatinhar fica... Ele pode pular a fase de engatinhar. Pode, pode pular. Não é obrigatório engatinhar. É obrigatório o sentar e o andar. E isso, doutor, são fases específicas, né? Então, para as mães, às vezes, que estão nos assistindo, que às vezes estão preocupadas com isso. A partir de que idade pode estar sinalizando algum tipo de problema se a criança não senta? O sentar, geralmente, é em torno do sexto mês de vida, né? A partir do sexto mês, e tem alguns que são mais precoces, às vezes com cinco meses já estão ficando mais firminhos, né? E aí o tronco já fica firme e já começa a ficar mais sentado, apoiado. Do sexto, sétimo, oitavo, às vezes até o nono mês, você interpreta como normal o sentou sozinho, sem apoio, que se fala. Você coloca sentado ali, ele está apoiado, de repente ele senta, vai para frente e fica firme, não cai tanto. Ou não cai nada. Aí o andar, você tem aí por volta, a média de andar é 12 meses, que quase todos andam. Tem uns que com nove, oito, dez. Agora, se não andar até um ano, não quer dizer que tenha problema. Não, não. O limite, se entende como normal, um ano e seis meses. Chegou até um ano e seis meses e andou, eu andei com um ano e seis. Está aqui, ó, o médico. Exato. Um ano e seis meses eu andei. Já foi um tormento em casa, mas andei com um ano e seis meses. E tudo bem. Agora, passou disso, né? Por isso que aí o pediatra acompanha, tem que acompanhar direitinho com o pediatra. Para poder o quê? Ele ver se isso atrasou ou não. Atrasou, aí às vezes tem que passar numa avaliação. Agora, vocês tocaram muito na questão do falar, que é o que às vezes as mães procuram, né? O falar, até que idade é considerado normal a criança não falar. Então, uma coisa que eu recebo muita criança também, às vezes, que a mãe se queixa, uma criança de um ano e meio, dois anos que não fala. Essa é uma criança que precisa, obrigatoriamente, estar sendo acompanhada. Mas uma coisa que o Tiago falou desses marcos do desenvolvimento, que é importante, é que isso não quer dizer que é um diagnóstico, mas é um norte para você. Então, às vezes, a criança de seis, sete meses não está sentando, mas você vê que ainda ela tem uma hipotonia. Mas é uma criança que precisa ser encaminhada. Às vezes, a mãe fica aflita, né? Sim, dá uma certa ansiedade. É, uma ansiedade, mas uma criança tem que respeitar os seus marcos. Então, uma criança de um ano, no máximo, ela tem que estar falando. E ela está tendo que ter significância. Então, ela pode até não falar água, mas você fala água, ela sabe. Agora, aquela criança que você fala água e a criança não consegue ligar, é uma criança que também precisa ser investigada sempre. Ok. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a neuropediatria e toda essa questão envolvendo a deficiência. Nós voltamos em instantes. Até já. O NDI está de volta. A gente conversa hoje sobre a luta da pessoa com deficiência. E eu converso com o neuropediatra, Dr. Tiago Martins dos Santos Leal, e com a pediatra especialista em reumatologia infantil, Dr. Heloísa Ventura. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior sobre alguns itens que chamam a atenção no desenvolvimento da criança, né? Quando ela não anda a determinada idade, quando ela não fala. Agora, existem exames para detectar se tem alguma coisa errada? Depende. Depende. Então, por isso que é tão importante a anamnese. Então, você vai ali tentar mapear com aquela família, com aquela criança, que tipo de alteração você está encontrando. Então, muitas vezes, a gente tem alterações motoras. Então, uma doença muscular ou uma malformação. Então, para esse tipo de criança, a gente vai investir no exame de imagem, ou um exame de sangue, para você ver, às vezes, uma patologia enzimática, alguma coisa muscular, você vai ter exame. Agora, às vezes, quando são alterações de comportamento, o exame de imagem de sangue já não é tão importante. É muito mais a partir de acompanhamento aí desse paciente. É possível se confundir atraso no desenvolvimento com falta de maturidade da criança, por exemplo? Sim. Ainda mais se for uma criança, um bebê prematuro, por exemplo, os prematuros, bem prematuros, extremos, às vezes, você confunde um atraso do desenvolvimento pela idade que ele nasceu, pelo tempo que ele nasceu. Ainda mais se for um bebê extremamente prematuro, que precisou ficar em uma unidade de tempo intensiva, em uma UTI neonatal, teve algumas intercorrências, ele pode ter um atraso no desenvolvimento, e não obrigatoriamente ele tem uma doença por trás, uma patologia por trás disso. Ele pode estar com atraso pela imaturidade de nascimento dele. Nasce lá, nasce de 40 semanas, vamos dizer assim, a partir de 37, nasceu com 30, 33 semanas, às vezes, o desenvolvimento dele vai um pouco mais lento, mas vai. E não obrigatoriamente ele está com uma paralisia cerebral ou com uma outra patologia. Agora, para isso, precisa ter bastante estímulo, é isso? Muito. Estimulação precoce, o quanto ela é importante e a partir de quando? A estimulação, ela começa na sala de parto, Roberto. Quando você pega o seu nenê, você já tem o contato pele a pele, o olhar, tudo isso você já vai... Nossa, a gente pode fazer mais de mil sinapses nos neurônios por segundo. E todo o cérebro, o cérebro nessa fase, que a gente chama de mil dias, que é a gestação, primeiro ano, segundo ano, é a maior fase de plasticidade. Então, quanto mais você puder conversar, contar, a gente estava conversando, esses bebês com o celular no rosto, isso é um grande erro no estímulo. Então, um ser humano precisa de outro ser humano. A gente acha que está estimulando mais, na verdade, com essa quantidade de imagens, com rapidez. Na verdade, os bebês, eles nascem assim, né, doutora? Não. Vai no touch. Mas é uma coisa que eu sempre falo, o celular não tem olhos. E um ser humano precisa de outro ser humano para estar olhando, mostrando toda a parte de vínculo mesmo. Se sente acolhido, né? A criança se sente acolhida, se sente bem. Então, e músicas, e contar a sua vida, sabe? Eu sempre brinco, você pode contar a música que você quiser, ler até o jornal, mas até a voz da mãe, do pai, do cuidador, vai estimulando essa criança a ter um desenvolvimento neurocognitivo melhor. A gente está tocando num assunto que ele é do cotidiano das pessoas e muito importante, que é essa questão do celular na primeira infância, né? O doutor, como neurologista, pode explicar um pouquinho melhor o que o celular pode ocasionar? A doutora Heloísa estava aqui falando contra o celular. O que o celular pode trazer de dano para o desenvolvimento de um bebê? É, o celular, ele, assim, tem prós e contras, né? O pró é que você dá o celular para a criança e você tem o seu momento de paz. Você pode comer, você pode tomar seu banho. Exato, então, você tem essa, porém, no bebezinho, né? Criança menor de um ano, menor de dois anos, não é o mais indicado em termos para entreter a criança, é brincar. Isso, você acaba deixando a criança sem um certo estímulo. Porque como é que ela usa o celular? Sentada, olhando. Ela mexe a mão, o dedo, né? Então, você deixa as outras partes do corpo da criança sem estímulo, né? Ela não vai, por exemplo, você vai brincar com a criança, deixa ela solta na sala com brinquedos e tal, ela vai engatinhar para pegar, ela vai pegar, ela vai virar, ela vai se mexer. Então, você está ativando as conexões nervosas do cérebro. A questão do tato também, do cheiro. A parte sensorial, a parte de estimulação. Então, isso para o desenvolvimento de uma criança é fundamental. E além do que, o adulto, no caso, a mãe, o pai, como ele falou, ela está escutando, a criança está escutando a voz daquela pessoa. Então, isso já é um estímulo, ela vai olhar para a pessoa, ela vai atender ao comando, ela vai entender que tem alguém ali, ela vai se sentir segura. Isso no futuro, em termos de segurança, é fundamental. A criança vai ser menos ansiosa, porque a criança se sentiu segura na primeira infância, ela se sentiu bem, ela se sentiu acolhida pela família. A seleção do vínculo afetivo é muito importante, que o celular não pode dar, né? Exatamente. Ok, então, no próximo bloco, a gente continua a falar sobre deficiência. Nós voltamos em instantes. Até já. O L&D está de volta e a gente conversa hoje sobre a luta da pessoa com deficiência. Eu converso com o neuropediatra, Dr. Tiago Martins, do Santos Leal, e com a pediatra especialista em reumatologia infantil, Dr. Heloísa Ventura. A gente está falando sobre essa questão toda que envolve a criança, alguns indícios de que ela pode ter algum tipo de problema. Vocês têm presenciado no consultório uma resistência familiar? Às vezes as mães dão algum certo tipo de desculpa, ou talvez não seja bem isso, por medo de um diagnóstico, doutora? Eu vejo bastante isso, porque, como a gente estava conversando, às vezes eu acho que a gente procura uma desculpa. Ela não vai na escola, ela é filha única, ela é criada pelos avós. Por mais que a falta de estímulo seja um grande problema na primeira infância, eu não acho que ela é capaz, ela não vai ser capaz de você ter um bloqueio tão importante do sistema, do desenvolvimento neurocognitivo dessa criança. Então, às vezes eu acho que um pouco as famílias mais resistentes, ah, por isso, ah, porque não vai para a escola. Então, às vezes a gente atrasa o diagnóstico. Então, é importante se alguém, se está um médico ali, ou às vezes até uma amiga, a tia, está mostrando que tem uma alteração ali, de desenvolvimento, você procurar ajuda, porque você está perdendo um tempo muito importante de intervenção. Agora, de certa forma, a classe pediátrica também, às vezes, não espera um pouco mais, de repente, no primeiro sinal, ela encaminhar para um especialista? É o ideal. Às vezes a gente tem uma dificuldade da rede de encaminhar. E é uma coisa que, às vezes, até a gente, como pediatra, você cria um vínculo ali com aquela família, e você tem até medo de falar, sabe, de ofender. Não é fácil. Não é nunca fácil falar. Eu já tive mães que não vieram mais e eu encontrei depois de um tempo e falaram, ah, Elô, realmente eu fui procurar uma outra opinião e era igual a sua ou não, sabe? Então, às vezes, a família não quer escutar aquela notícia. E quando o mais precoce possível o diagnóstico é feito, o mais você pode fazer, seja na terapia, na ajuda da fono, do neuro, da inclusão na escola. Então, às vezes, a gente tem que, é difícil, mas falar mesmo com essa família para tentar alertar esses atrasos. Como dá essa notícia, doutor? Não tem receita, né? Não. É difícil. Primeiro, para você ter a certeza que tem um diagnóstico de qualquer tipo de deficiência, vamos dizer assim, não é fácil. e você passar isso para a família que vem com uma expectativa de receber uma notícia que está tudo bem. Está tudo bem, vai, volta, vai fazer um exame e o exame vem normal e tudo bem. E você passar para a família que tem alguma coisa diferente, às vezes não a certeza, mas acho que a dúvida é até mais difícil de você falar que está em dúvida do que ter a certeza. Certeza, você fala, certeza, tem tal, e aí vamos tratar. Agora, você olha, eu fiquei na dúvida, eu acho que tem alguma coisa que fala a favor de alguma alteração no desenvolvimento, de um atraso, algum tipo de deficiência. Então, eu queria que você levasse o filho em uma fonoaudióloga, em uma psicóloga, em uma terapeuta ocupacional, buscasse atendimento para a gente monitorar o desenvolvimento dele. É difícil. Por quê? Porque a ansiedade do outro lado é muito grande em receber uma notícia boa. E, às vezes, você não dá a notícia que a pessoa quer, é difícil. Não existe uma, não tem essa forma, não tem uma receita. Ninguém aprende isso na faculdade, ninguém aprende isso na residência, ninguém aprende isso em lugar nenhum. É no relacionamento com as pessoas. Eu acho que o importante é, dependente de ser o pediatra, o neuropediatra, ou até o psiquiatra infantil, ao falar isso, olhar no olho. Você olhar para a pessoa e falar aquilo que você está pensando, ser o mais claro possível. Porque aí você cria um vínculo, você acaba criando um vínculo e a confiança de seguir nesse atendimento. Nem sempre vai ser assim, porque é difícil agradar, nunca ninguém vai agradar todo mundo. Mas você criar o vínculo e não perder esse paciente, para esse paciente seguir com alguém. Não é que tem que seguir comigo, tem que seguir com alguém para não se perder por aí e voltar, por exemplo, com 10 anos de idade ou mais, com um comprometimento maior. Sendo que era alguma coisa, algum tratamento que devia ser feito, para amenizar muito o futuro dessa criança, dessa família também. Agora, nesse processo todo, a escola é importante? A escola é bastante importante e parceira. Porque muitas vezes essas crianças ficam 4, 5 horas na escola. Então, a opinião de quem está ali, vendo uma criança 4, 5 horas, é muito importante. Então, eu gosto sempre de pedir um relatório para a professora, porque às vezes você pergunta para a mãe, mas ele interage? Interage. Ele brinca com o brinquedo? Brinca. Mas como que ele brinca com o brinquedo? Qual é essa interação? Ele usa o amiguinho ali como um instrumento para aquilo? Às vezes, o significado que aquela criança dá para a brincadeira é diferente do que uma criança que tenha um desenvolvimento considerado normal. Então, a escola é uma grande parceira. E uma coisa que ajuda bastante, pelo menos, a você ter um marco. Desde 2017, a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta aos 18 meses, todas as crianças têm que fazer um questionário aos cuidadores. São 23 perguntas, está na internet. E são perguntas simples, sim ou não. São coisas assim, seu filho pula num pé só, ele fala, ele brinca. Sim ou não? Para te mostrar se aquela criança tem um comportamento normal ou se é uma criança que precisa de um acompanhamento um pouco mais especializado. Esse questionário está onde, doutora? Está na internet, está na página da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aí depois a gente deixa o endereço. E aí os próprios pais conseguem fazer esse autodiagnóstico para procurar ajuda. É, mas o ideal é que faça sempre com um pediátrico, com um profissional de saúde. O pediátrico aplica esse teste numa consulta. Numa consulta. Esse questionário, na verdade, né? De um ano e meio, né? De 18 meses. Então, a gente aplica. São perguntas simples, mas para você, pelo menos, ter uma base um pouco mais sólida para você encaminhar para um... Não serve um sinal de alerta, né? Não alerta. É como se fosse... Não seria uma triagem, mas é uma coisa para você ver melhor e falar, olha, eu acho que precisa passar com o neuropediatra ou o psiquiatra, passar com alguém para poder observar melhor. Ou mudar o tipo de estimulação, né? Também. Ou vamos colocar na escolinha. Também. Ou vamos mudar, né? Ou já até procurar alguma coisa como uma terapia ocupacional, por exemplo, uma fono, alguma coisa do gênero. E a escola, principalmente. E a escola. Agora, a gente está falando dessa interação da criança com outras crianças para ter esse desenvolvimento. E o esporte? O esporte, ele é essencial para todas as crianças. Então, a gente também está vivendo aí o setembro laranja, né? Da obesidade. Então, hoje, a gente, além dessa interação, né? A parte cognitiva, neuromuscular, né? Sensorial. Sensorial. Com outras deficiências também, elas têm que ser incluídas. E o esporte, assim, é uma grande oportunidade para você incluir. Falta ainda conscientização nessa área, doutor? Em relação à pessoa com deficiência? Falta. Falta conscientização. Existe muito preconceito. Existe até uma certa negligência, dependendo da situação, né? Que o paciente, a criança, o adolescente ou o adulto com alguma deficiência, ele... Hoje está um pouco menos? Está. Mas não está o ideal. Está muito longe disso. Ele está, de uma certa maneira, excluído, né? Ele não tem os atendimentos, às vezes, que precisa. Na rede tem uma dificuldade, muito, em termos de rede pública, de saúde, né? Não tem para onde caminhar, às vezes, ir para onde tem. Às vezes, a fila é muito grande. Você não tem a estrutura para atender essa criança ou esse paciente. Mas ele realmente é muito marginalizado, em termos de sistema, de sociedade. Quer dizer, a gente precisa avançar e muito avançar, né? A gente está no finalzinho do nosso programa, mas vocês gostariam de deixar algum recado para os nossos telespectadores na luta contra a deficiência. É, não, eu queria agradecer o convite, assim, eu acho que é um tema apaixonante. Você, ainda mais a gente que mexe com crianças, né, com doenças que vão ter um grande impacto nos anos de vida e na qualidade de vida. Eu acho que o mais importante é você abrir o seu coração mesmo, né? Acolher aquela família, aquela criança, tentar tornar a vida dela um pouco menos angustiante, né? A gente vê crianças com dificuldades de obtenção de medicação, filas imensas para terapias. A gente estava falando dos pacientes que, muitas vezes, o próprio tratamento dá alterações corporais, né? Então, o bullying, e a gente, às vezes, fica aflito, que você não tem como acompanhar esse paciente da maneira que a criança merece. Ok, doutora Luísa, doutor Tiago, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por todo esse incentivo aí na luta da pessoa com deficiência. Nós ficamos por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais. Fica agora com o Jornal da Band.